Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Júnior Lima, gente, renovou os laços do matrimônio de cinco anos de casamento com sua esposa Mônica Benini. Ele fala, não é que a gente se casou de novo depois de cinco anos, né? Do nosso sim. Resolvemos celebrar de novo esse encontro de almas que somos. E aí ele fala, gente, que dessa vez esse encontro de almas tem uma outra alma, né? Que é o pequeno filho deles, né? Nosso pequeno ali simbolizando nossa soma, nosso amor. Que delícia ter ele junto com a gente nesse momento tão especial. Eu caso com você quantas vezes você quiser casar comigo, meu amor. Olha só, arroba Mônica Benini. Mônica, a esposa, diz que lembra exatamente, gente, essa sensação de cinco anos atrás que sentiu que o mundo parava enquanto um olhava por outro. E aí eles falavam esse sim, né? E esses cinco anos foi muito amadurecimento. Depois nos olhamos com os olhos novamente marejados. Dizemos sim mais uma vez, né? Que foi lá na Polinésia Francesa. Eu, você e nosso filho, né? Que é essa materialização desse sentimento tão lindo que existe entre nós. Como eu te disse em 2014, com você eu casaria todos os dias da minha vida. Te amo infinito, nos amo infinito. Obrigado por ser você. Tá aí, gente, ele é cinco anos de casamento entre o Júnior e a Mônica Benini, né? E renovando esses votos. E agora, renovando lá na Polinésia Francesa com uma terceira pessoa que é o filho, né? Pra complementar esse amor aí, diz os dois. Ok, gente? Deixa aí as opiniões e as considerações de vocês que pra mim é mega importante. Se inscrevam no meu canal aí, olha, deixe seu like aí pra mim que é bom que fortalece o meu canal. E eu agradeço de coração. Ok, gente? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. E lembrando pra quem gosta de Big Brother Brasil, eu estou falando sobre o BBB no meu outro canal. que chama tudo junto, a cara com K, gente, com K, de que bom. A cara aí separado da notícia BBB 20. Mas eu vou deixar aqui na descrição o link, vocês clicando, já cai lá no outro canal. Eu estou falando de Big Brother por lá. Ok, gente? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.